Música 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 O Brasil Êêêêê E a gente tem um outro herói, esse estava um pouco mais ausente do nosso país Mas ele voltou, uma salva de palmas por nosso querido Sheridan Spielberg, Boomerang, Hiroshi Wakari! A gente tem um microfone dele, Hiroshi Wakari, Shakespeare, Boomerang, Boomerang, Shonibang, Hiroshi Wakari! Um dos grandes heróis, Thomas, Hiroshi Wakari! E além de ser um ator fantástico, é um duplê também, de uma longa história, aqui no Brasil os vejo... A gente tem um microfoneSU Produce ou disturbado por nosso sangue pilgrimamente Enge naj você vem, de umaолнça que isso fez gravamos Hãi oni já usam Dinahia! Tchau, tchau. 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 Tchau.